Fala pessoal, beleza? E agora trazendo mais vídeo pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar mods aí no Minecraft 1.21.3. Estrutural simples e fácil. Pessoal, vocês vão ter que abrir o jogo de vocês a primeira coisa, certo? Agora vocês podem fechar o jogo de vocês. Vocês vão abrir um link que eu vou estar deixando aí na descrição. E pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que baixar aí é o Fabric. Clica aqui pra baixar o Fabric. Vocês vão ter que clicar aqui em Files. Vão ter que baixar o Fabric API. Lembrando que tem que ser a versão 1.21.3. E como exemplo aqui, ó. Tem até esse site que eu vou até voltar uma vez aqui, ó. Tem esse mod aqui. Só que vocês tem que entrar aqui em algum mod desses daqui. Tipo, como exemplo, eu vou usar esse daqui. Você entra nele. Aí você vem até aqui o final. Vem aqui. Ele recomenda vocês instalarem. Se você estiver utilizando o Fabric, que eu tô mostrando, recomendo instalar esse mod aqui também. Vocês vão descer mais um pouco. E tá vendo aqui, ó. Tem que ser a versão 1.21.1 e tem que estar escrito Fabric. Pessoal, se tiver escrito Forge, não vai funcionar. Tem que estar escrito Fabric. Clica aqui em Download. Beleza. Tem os três arquivos aqui. Aqui o Fabric, dando esses cliques em cima dele, ele vai instalar, certo? Fabric no instalador. E pessoal, deixa o like e se inscreve no canal. Ative o sininho pra ficar por dentro de todos os tutoriais e novidades aqui do canal, né? Das informações novas aí do Minecraft. Clica aqui em Instalar. Beleza. Vai aparecer isso daqui. Você clica aqui na pasta Mods. Vai abrir a pasta de Mods aqui, pessoal. Quando abrir, vocês vão ter que copiar aqui, ó. O Village, né? Ou, no caso, aqui o Mod. E o Fabric API. Obrigatoriamente, precisa dos dois, tá bom? Aí, no caso, vocês vão colar aqui dentro da pasta Mods. Se tiver algum Mod antigo de vocês, vocês podem apagar ou fazer backup. Beleza. Agora, vocês vão abrir o jogo de vocês. Na hora que vocês abrirem o Launcher, pessoal, aqui vocês têm que escolher Fabric Loader 1.21.3. E clica aqui em Jogar. E aqui o Fabric, que você pode clicar em OK. Pode fechar, certo? Agora é só esperar o jogo de vocês abrirem. E caso não der nenhum erro, pessoal, na hora que vocês estão abrindo o jogo aqui, ó. Se abre dessa forma aqui, é porque deu certo. Tá funcionando aí 100%. Tá bom, pessoal? Aqui já funcionou. O Mod já tá funcionando. É só entrar aí e testar. E foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo. Fui.